Programa VIP, oferecimento óculos bambu, a cara do Brasil. Origami Buffet, parabéns pra você, é no Origami Buffet, 36274080. Unimed Cuiabá, cuida da sua saúde pra você viver o que faz bem. Promoção 2x1, óticas Diniz, 2 Armanis pelo preço de 1, é nas óticas Diniz. E cliquevoe.com, quer voar? Cliquevoe! Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao VIP desta quinta-feira. Aliás, hoje, quinta-feira, vai ter aquela movimentação lá na Praça Alencaço, em frente à Prefeitura. A passeata espera cerca de 30 mil pessoas para esse movimento contra a corrupção. Então, se você for participar, participe ordeiramente. A Polícia Militar não vai tolerar vandalismo, tá legal? Aliás, esse movimento, essa passeata, esse protesto é de pessoas pacíficas. Os vândalos que não apareçam, porque vão tomar borrachada e bala de borracha, tá legal? Hoje nós vamos continuar mostrando pra vocês a festa lá no show do Zeca Pagodinho, com a presença de passistas e também o pessoal da Salgueiro. Roda aí! Doutor Vinícius Gaíva, ele é presidente da Associação Mato Grosso do Ministério Público, que junto aqui com o Mário Zeferino, realiza esse show maravilhoso, Zeca Pagodinho. Música, mas vem pra alma, né, Doutor? Sem dúvida alguma. Nós estamos planejando esse show desde o começo do ano e colocamos ele dentro do circuito de atividade de interesse institucional do Ministério Público e da Associação Mato Grosso do Ministério Público, de divulgação da campanha contra a chamada PEC 37. Eu até ganhei uma camiseta aqui, quero mostrar. Professor, afinal, o que é a PEC? O que significa tudo isso aqui? A PEC 37 é uma proposta de emenda constitucional que pretende reduzir os mecanismos de investigação criminal no país. Pretende reduzir a uma única instituição, a uma única corporação vinculada aos poderes executivos, a investigação criminal do país. O Ministério Público não concorda, tanto quanto o Conselho Nacional de Justiça, a Receita Federal, o COAF, o Tribunal de Contas. E este evento está sendo realizado em colaboração a várias entidades representativas de autoridades públicas e privadas que são contra a PEC 37. E a questão do bem comum, né, doutor? O que se busca é o bem comum. O que se pretende é que o Brasil continue trilhando o caminho da universalização da investigação, que todos investiguem em matéria criminal. É para o bem do país, é para o bem do combate à impunidade e é efetivamente aquilo que a nação necessita e precisa necessariamente para a satisfação do interesse da coletividade. Doutor, para quem está em casa nos assistindo, é a forma, é uma maneira de otimizar tudo, de trazer mais rapidez na solução de todos esses conflitos, de todos os crimes? Exato. Depois da Constituição Cidadã, de 1988, o Estado brasileiro montou uma série de estruturas para combater a corrupção, para combater a violação dos direitos humanos, para combater todas as mazelas sociais que efetivamente ainda hoje aflizam o interesse da sociedade. E a PEC 37 vai contra o interesse da sociedade. A PEC 37 é contra o interesse do cidadão, que quer as questões apuradas, que quer o Ministério Público atuante, que quer as instituições trabalhando conjuntamente, inclusive com a polícia. É interessante que a população, ela enxerga o Ministério Público como um aliado, né? O Ministério Público está muito próximo dos anseios da comunidade. O Ministério Público, depois da Constituição de 1988, é o advogado da sociedade, defende o interesse coletivo, defende o interesse social, tutela aqueles valores mais legítimos e mais caros para o interesse social. Esse é o Ministério Público brasileiro. Cidadão, muito cuidado com a PEC 37. Gente, busque informação, sempre leia para que você possa ter a sua opinião sobre tudo o que acontece. Porque muitas vezes as coisas estão acontecendo e você não sabe por falta de informação. Então vamos nos conscientizar, nos dar conhecimento e lutar por um Brasil mais justo, né, doutor? Sem dúvida. O Ministério Público brasileiro tem serviços prestados para a sociedade e quer continuar trabalhando, e trabalhando muito, e satisfazendo o interesse social na busca da punição daqueles que violam interesses mais lídimos, mais sensíveis e mais densos da sociedade brasileira. Conte conosco! O Zega Pagodinho e o pessoal muito bom, muito organizado, é o meu melhor bem. Eu vou mandar, eu não vou mandar, eu vou mandar, eu vou mandar, eu vou mandar. O Zega, para começar, ele vem com uma simplicidade do tamanho do mundo. Então ele te deixa muita vontade no show. Seca já é especial, então essa noite ficou maravilhosa. Muito bom, muito bom. Bom, vamos para o intervalo rapidinho. Na sequência voltamos ainda do Centro de Aventos do Pantanal com a presença de passistas e também o pessoal da Salgueiro. Fica aí. Tchau. 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 60 anos, pô. 60 anos. Entendeu, pô? E o que é bacana é que as gerações e gerações apaixonadas pelo Sama, né? Vocês jovens aqui. E assim também com o público. Os fãs sempre se renovam. Com certeza, pô. O Salgueiro, pô, é conhecido mundialmente, pô. A gente faz show em várias cidades, assim, pra fora do Brasil também. E, pô, todo mundo gosta do Salgueiro. O Salgueiro chega aqui, é o carnaval que a gente faz, pô. O público. É muito legal, pô. A gente gosta muito. Se a gente quiser ir pro Rio de Janeiro visitar a escola, a gente pode? Pode, tem site. Pode divulgar o site do Salgueiro, www.salgueiro.com.br. Tem como comprar fantasia, comprar roupa. Pode ficar à vontade lá. E, meninos, vocês são só instrumentistas, cantam também? Ou também tem Sama no pé? Bom, eu não tenho. Você tem? Pô, eu tenho um pouquinho de Sama no pé só. Eu sou músico, mas eu tenho um pouquinho de Sama no pé. Eu quero que eles façam. Façam pra nós agora. Pode cantar um Sama, pode cantar um pouquinho no Sama. Vamos embora. Tá na capa da revista, o meu pavilhão. E na cara dessa gente, o orgulho e a emoção. Vermelho é paixão. No peito tem banca moral. Respeito. Tá na capa da revista, o meu pavilhão. E na cara dessa gente, o orgulho e a emoção. Vermelho é paixão. No peito tem banca moral. Respeito. Vamos pro palco agora. Ah, vou. Ah, vou. Ah, vou. Ah, vou. Ah, vou. Me levo pelo amor da sedução. Sedução. Sou mais um aberturinho. O meu rio dos valentos. Adeus, adeus, adeus. Adeus, Belém. Quem sabe diz. Onde eu quero, meu pai, gostaria muito sorrir. Felicidade, o meu rio da empatia. O meu rio da lanche. Eu quero ouvir. Ana, a emoção é estar nessa boca aí. Não tem como explicar. Maravilhoso. Maravilha, como sempre. Arrasou. Arrasou. Que é uma maravilha tudo isso. Traz toda a energia do Rio de Janeiro pra cá. A gente se sente lá. Eu acho uma maravilha. Essas coisas de samba, essa coisa de raiz. Traz uma energia maravilhosa pra todo mundo. Todo mundo cai no samba e é muito gostoso. A gente se sente lá. Eu quero ouvir. Será? Será? O quê? O quê? Eu vi, eu vi, eu vi. É o quê? Elas parecem boneca, Rafaela e Rayane, mas elas são de verdade. Gente, chegar perto de uma mulher como essa é para suspirar. Até mesmo nós, mulheres, que sonhamos ter esse corpo. É muito lindo e trazer toda essa cultura brasileira, que é o samba, no sangue. Vocês já cresceram no samba e são apaixonadas pelo samba, o samba como uma cultura e como uma arte também. Isso, isso. Eu cresci no samba, eu estou no samba desde 5 anos de idade. Hoje eu estou com 23. Por que que o Titica começava a sambar? Já, já, já. Vem de família, minha avó era da velha guarda, minha mãe desfila até hoje. E assim foi, hoje eu trabalho com isso. Quem não nasce com talento para sambar, um dia pode aprender com aula intensiva. Vocês são professoras também? Com certeza, aprende sim. Aprende, tem aulas no Salgueiro, tem um projeto de samba no pé. Tudo é terça e quinta. Aprende a comunidade, quem que é? A comunidade, só se inscrever. E lá ensina as pessoas a sambarem e elas saem de lá sambando. Então, às vezes aqui o Cuiabã quer ir para o Rio de Janeiro e fala, nossa, eu quero tanto aprender a sambar. Pode ir até a escola, ficar próximo de vocês, fazer aula. Fazer um projeto que consegue sair sambando, com certeza. Gente, quando vocês começam a sambar, todo mundo baba, né? Ah, sempre, né? E como que fica assim com esse corpaço? É muita dieta, é muito exercício? Ou o samba por si só, ele já dá esse condicionamento físico? É, porque eu não faço dieta, não consigo. Então, eu sou mais da dança mesmo. Só dançando e que a gente vai perdendo os quilinhos. Querendo ou não, a gente faz exercício. Então, a genética ajuda e fazendo exercício, fica tudo direitinho, tudo em forma. Falei que elas são lindas por natureza. Agora, vocês vão acompanhar no palco as meninas sambando, mas aqui elas vão mostrar para a gente um pouquinho e mostrar por que a mulher brasileira, ela é especial mesmo, tem jeito. O que, o que, o que, o que? Que legal que eu gosto Roda, bola e papaiê Bom, e por hoje é só. Amanhã nós vamos trazer aqui no VIP alguns flashes da manifestação que vai acontecer hoje a partir das 17 horas. A concentração está marcada ali na frente da Prefeitura, da Praça Alencastro e vai acontecer uma caminhada que vai até a Praça do Chopão. Depois, os manifestantes descerão a Isaac Povas. Nós vamos mostrar algumas tomadas amanhã no VIP a 1h10 da tarde aqui pela Record. Tá legal? Até lá. Tchau. Programa VIP Oferecimento Óculos Bambu A Cara do Brasil Origami Buffet Parabéns pra você É no Origami Buffet 36274080 Unimed Cuiabá Cuida da sua saúde pra você viver o que faz bem Promoção 2x1 Óticas Diniz 2 Armanis pelo preço de 1 É nas Óticas Diniz e CliqueVoe.com Quer voar? CliqueVoe! CliqueVoe!